Olha o tanto que tá ficando bonito A Mil tá aqui caladinho pintando, eu cheguei Aí ó, olha o capricho Então ventou demais, tá a conta aqui Tá cheio de terra os trem, mas ainda bem que refrescou E a cor que a minha mãe escolheu que tá pintando Então ela escolheu essa cor Olha que bonito Ele já pintou lá dentro, aqui ó Então como ventou demais Aqui ó, já pintou aqui, aqui dentro Ó, branquinho, tanto que ficou bom Ali minha mãe Aí ó, ficou branquinho as... Mãe? Gostou mãe, da cor? Aí pintou as tortas, tanto que ficou bom Combinou né mãe? A corzinha ficou branquinha, pintou aqui E a poeira? Pintou demais né mãe? Nossa, mas ventou Aí ó, ficou tudo branquinho Essa tinha porque é a cor gelo Aí pintou aqui ó, tudo, teto Tá bem? Bom que ele pinta, não suja nadinha Nem parece que pintou né mãe, assim O chão né? Mas ele parece que ele pintou e nós lavou Mas não lavou ó Ele não, não... O que ele suja ele varre e limpa Por isso que é bom né mãe? Caprichoso Aí ó Aqui também ó Tanto que ficou bom Aí ele tá passando a segunda mão ó Tá vendo? Gostou da... Minha mãe só gostou da cor né? Aí ó Também gostei Viu da cor É bonito Combinou com vitrou mãe ó Agora só tá bagunça Pra não arrumar do vento Porque ele ventou demais Muita areia né? Aquela hora que eu mostrei Ele tinha passado só uma mão ó Agora ele tá passando de novo ó Finalizando pra ficar bem Bonitinho ó Aí logo eu volto Aí o menino já terminou de pintar Lá eu vou ter que pôr o vidro no banheiro E começou a minar lá dentro de novo O menino terminou agora Vai se brincar vai começar a minar aqui de fora Porque nós apertou lá até mesmo Mas não é o registro É de dentro que tá minando Então o menino vai vir arrumar o banheiro Não tem como eu mostrar lá dentro agora Porque Ventou demais essa noite Deu muita poeira Eu falei Ah mãe Vamos arrumar não Vamos esperar arrumar o banheiro Porque o banheiro vai ter que quebrar lá dentro Vai fazer bagunça de novo Então a hora que nós terminar de arrumar o banheiro Tiver tudo prontinho Eu volto pra poder fazer o tudo pela casa E mostrar lá dentro Pra vocês como que ficou Eu vou ter que ver o banheiro Eu vou ter que ver o banheiro Eu vou ter que ver o banheiro